Fala galera, o Flamengo treinou mais uma vez o Nyon Drubu em preparação para a temporada de 2023 e hoje o técnico Vitor Pereira colocou o time para treinamento de finalização mas antes, peço para que você deixe seu like e se for novo por aqui te convido para que se inscreva no nosso canal, beleza? Então confere aí como foi o treino do Mengão nesse sábado 7 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.